A segunda batalha nas primárias norte-americanas tornou a corrida às presidenciais um pouco mais clara. Connosco temos o nosso correspondente nos Estados Unidos, Stefano Groba. Stefano, Iowa, deixou alguns dos candidatos sob maior pressão para alcançarem resultados melhores em New Hampshire. Confirmando as previsões, Donald Trump e Bernie Sanders venceram. Mas quem tem razões para ficar mais satisfeito com este desfecho? Bem, dêem lá um ditado na política americana que diz que o Iowa produz milho e o New Hampshire, presidentas. Eu não iria tão longe, mas se fôssemos Bernie Sanders e Donald Trump, talvez tivéssemos tido a noite das nossas vidas. Por outro lado, esta foi uma noite terrível, tanto para as elites democratas como para as elites republicanas. O New Hampshire representa um dos primeiros confrontos decisivos, mas não será cedo demais para se falar em decisões tanto para os democratas como para os republicanos? É certamente um momento decisivo para ambos os partidos. Os impérios foram desafiados e agora os impérios têm de contra-atecar. É por isso que vamos assistir a uma luta aguerrida nas próximas semanas e mesmo meses. Agora, Hillary Clinton é forte. Há muito que ela anda por estes corredores. Por isso, Bernie Sanders tem de mostrar se ele tem ou não o poder para se manter na luta. Sabemos que Sanders tem o dinheiro para isso. Agora, temos de perceber se ele tem a capacidade de transpor o entusiasmo de New Hampshire para os outros estados mais diversificados, como Nevada e a Carolina do Sul, os dois próximos estados na lista destas primárias. Do lado republicano, a dúvida que se coloque é se os poderes instituídos vão conseguir parar Donald Trump. Neste momento, há um par de candidatos que têm tido um desempenho abaixo do esperado. Nem o governador Bush, nem o governador Kasich, nem o governador Christie mostraram estar à altura do desafio que será parar Donald Trump. Alguns observadores afirmam que esta campanha tem falta de debate político. Dizem que é tudo slogans e soundbites. Qual tem sido a atitude dos eleitores perante o escrutínio? Os candidatos são agressivos porque estão a dirigir-se para um eleitorado muito agressivo. Há muita raiva à solta. Os republicanos estão zangados com as elites. Se perguntarmos aos eleitores republicanos, eles vão dizer-nos que a economia está uma confusão, que o sistema de saúde é um desastre, que os Estados Unidos perderam influência internacional e nem sequer conseguem vencer o grupo Estado Islâmico. Os democratas estão também zangados. Se se perguntar aos eleitores democratas, eles acreditam que a economia está montada para favorecer os mais ricos e que a classe média foi destruída. Em resumo, os democratas acreditam que Obama não fez o suficiente para fazer o país progredir. E é por isso, por causa desta ira presente em ambos os lados, que vemos este grande sucesso de Bernie Sanders e de Donald Trump. de Bernie Sanders e de Donald Trump. Stefan, há muitos mais noites de drama. Obrigado por estar postado. Nos vemos no próximo Primer. Obrigado, Neil. Você bet.